Salve galera, aqui acompanha o nosso canal, Sertão Catinga, eu sou Israel que filma pro nosso canal, tô aqui galera no Rio dos Postos no município de Canudo, na região do Ciclo do Tomás botou muita água viu, os carros vieram aqui ó, manobraram, não passou, voltaram pra trás olha como é que tá aí ó muita chuva galera no Sertão, esse rio é muito valente viu o cara passa e leva, não quer chegar nem perto olha a barilha de água aí ó, que maravilha aí tio Ega, tia Berenice, que gosta, que já viu quando era menino esse rio cheio tá cheio viu, muita água aí viu galera, muita água, muita, muita água mesmo rio cheio no Sertão provavelmente a barragem tá sangrando quando tem esse tanto de água assim rio dos postos galera, rio dos postos isso é maravilha de Deus viu maravilha do Senhor Jesus chuva chuva no Sertão, rio dos postos tenho medo de água, não vou mentir pra vocês dá uma agonia quando eu vejo muita água assim, dá vontade de sair correndo mas é bonito né, pra falar a verdade aí ó então Amém. É isso aí galera, é isso aí, é isso aí galera, não vamos prolongar muito o vídeo né, mostra lá do outro lado e pronto, porque já é hora do almoço, eu já estou com fome, o importante é que eu estou filmando, que eu consegui ver né, eu vi isso aqui eu tinha, eu era menino, não sei nem quantos anos eu tinha, 4 anos, eu lembro que eu passei aqui, isso é bonito demais, você está doido, é lindo, é lindo. Ali tem umas pedras, por isso que ele faz esse barulhão, tipo cachoeira. Rio dos Postos galera, Rio dos Postos. Água com muita força né. Água com muita força né. Água com muita força. Água com muita força pra chegar, pobreza z kana. Água com muita força né, o aquihando está bacana de r alimentação, né, ela vai eliminar alguém do peito, n elца só nem energia frumos e desgan é o matação. E aí e aí